. 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 E dinâmicas As principais Nesse nível São essas duas Agora Vamos continuar a arma de fogo Tá bom? Uma opção técnica de tomada De arma de fogo Deve fazer parte De qualquer custo Que vise a defesa pessoal Tanto para as pessoas Se viu o uso da população Normal, quanto para as pessoas Com agente da lei Ou no nosso segurança Por que? Todos nós podemos Em algum momento Nos colocarmos em posição De ameaça Se existir a necessidade E se tira a técnica Fazer a reação Essa reação deve ser executada Caso não, se tem a técnica Não devem ter executado A reação Que cabe na polícia terceira Que não é possível Executar a reação Devido a polícia terceira Os pessoas armadas Os pessoas armadas Também Não devem ter executado A reação Então basicamente Quais são as condições Que nessa etapa Nós trabalhamos Defesa alta Tchau 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 Tchau